Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila e eu sou voluntária da Spiritist Society of Chicago. Hoje, dando continuidade ao nosso projeto Conheça-te a Ti Mesmo, trabalharemos o livro Emocionário, da editora Cestante. A emoção que vamos trabalhar hoje é a decepção. É o pesar que nos invade quando descobrimos que aquilo em que acreditávamos não é verdade. Também ficamos decepcionados quando desmorona a esperança que havíamos depositado em algo ou alguém. É possível nunca se decepcionar? Isso só poderia acontecer se você já soubesse tudo. Tudo mesmo, desde quantas vezes sua mãe vai sorrir de manhã até o tamanho exato do universo. E se você pode se surpreender, também pode se decepcionar. Essas duas emoções significam que algo não é como você pensava ou desejava. No caso da decepção, esse desajuste nos contraria. Mas não há por que desanimar, essas experiências nos ajudam a crescer. Como você viu, é praticamente impossível escapar da decepção. Mas você pode evitar cair na frustração. E você, qual foi a última vez que se sentiu decepcionado? E você, qual foi a última vez que se sentiu? E você, qual foi a última vez que se sentiu?